Bom, agora são 12 horas e 57 minutos e muita gente está em busca do peixe, né, do peixe para amanhã. Vamos às imagens ao vivo lá de uma das feiras da capital, vamos encher a tela aí para ver como é que está a movimentação. Essas imagens são de onde, direção? Feira da Manaus Moderna, você vê aí que são quase uma da tarde. O nosso repórter Juscelio Paiva está lá e você vê aí, né, que na final já é a Xepa, o final da feira mesmo. Muita gente, olha aí, os tambaques quase já se foram todos. Essa hora é bom, pessoal, porque o preço já está melhor. Você vê que o peixeiro ali está doido para ir para casa e então ainda dá tempo. Daqui a pouco o Juscelio vai dar os preços, vai dar o balanço de como foi essa manhã de feira de compra de peixe. Eu amo peixe, né, o meu já está lá separado. E a gente volta a falar com ele ao vivo, tá bom? Agora, para quem ainda não comprou o ovo de Páscoa, ainda tem muitas opções nos supermercados aqui da capital. As informações com a repórter Priscila Mello. Olha, e realmente, tem gente que está aproveitando este sábado para comprar aí os ovos de Páscoa, viu, Marcela? Nós estamos em um supermercado aqui na zona centro-sul da capital e por aqui o movimento é grande. A gente encontrou várias opções de ovos de chocolate e também de diversos preços. Mas em relação a isso, quem vai explicar melhor para a gente é o gerente de marketing aqui do supermercado, o Guto. Boa tarde, Guto. Eu queria que você explicasse para a gente, falasse para a gente, como é que está o movimento hoje das vendas dos ovos de Páscoa. Ah, boa tarde, boa tarde a todos. Olha, está muito bom. Eu acho que a expectativa do ano passado foi uma expectativa um pouco otimista demais e esse ano ela foi corrigida. Foi uma expectativa mais realista e está se configurando perfeitamente. Nós resolvemos fazer também a rebaixa de ovos antes da Páscoa, já começamos na quinta-feira. Então tem ovos com até 50, 60% de desconto. Então está saindo muito bem, nossa expectativa está sendo confirmada. Então mesmo apesar da crise, o movimento por aqui, pelo menos até amanhã, deve ser bom? Acredito que sim, está indo tudo muito bem. Muito obrigada pelas suas informações. Olha isso, como o Guto falou, apesar da crise, os lojistas estão confiantes nas vendas dos ovos de Páscoa. Aqui no supermercado, por exemplo, este ano os ovos reduziram 20%, mas por aqui está bem movimentado e até amanhã muita gente deve vir comprar os ovos de Páscoa, justamente para manter a tradição principalmente para as crianças. Viu, Marcela? Volto com você ao estúdio. As crianças, olha, são loucas, não é nem pelo chocolate, é pelo que vem dentro, né? O brindezinho. Agora são 13 horas em Manaus, vamos ao vivo então lá à feira no centro da capital com o repórter Juscelio Paiva. Bota o Juscelio na tela. Juscelio, como é que foi a movimentação agora de manhã? Olha, Marcela, muito movimentada a Feira da Manaus Moderna. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a programação do Em Tempo. Não poderia deixar de ser, né? Na Semana Santa, as pessoas, os manauenses principalmente, preferem a carne branca, o peixe, principalmente, é conhecido aqui da nossa região, como é o tambaqui, como é o pacu, a sardinha, não importa. Sendo peixe, o amazonense vem mesmo, lotam as feiras aqui de Manaus e a da Feira da Manaus Moderna, aqui no centro onde nós estamos, é a mais procurada. Como nós podemos ver, muita gente ainda, apesar do horário, já passamos aí do meio-dia, uma da tarde e o movimento ainda é intenso por aqui, até porque a Semana Santa sempre foi assim, os feirantes, aí a expectativa era de um crescimento de até 70% e teve o peixe, como é o caso aqui do tambaqui, que até baixou de preço para o consumidor final comprar e garantir um peixe aí, seja neste sábado ou até mesmo no domingo de Páscoa. Vamos conversar aqui com um dos feirantes, o peixe, vocês apostaram nas promoções aí para conseguir... Foi, a gente vendemos um bocado, né? Aí agora ficou mais fraco o movimento, mas tá bom. Quais são as médias de preço do tambaqui? De 60, de 50, de 40, assim, baixou mais o preço aqui hoje. Teve peixe realmente com fatura? Porque nós acabamos de sair do período do defeso, agora em março, então os peixes estão começando a chegar nas feiras aqui de Manaus. Mas deu aí para suprir a necessidade aqui? Teve, graças a Deus. Teve bastante, teve peixe bastante. É peixe para todo canto, né? Aí vai para a zona leste, vai para a zona norte e não faltou peixe não no mercado, graças a Deus. Muito obrigado. Olha, Marcelo, além aqui do tambaqui, também tem... Eles vendem as cambadas, né? De sardinha, do pacu, peixe barato aí, 20 peixes aí por 20 reais. Eles estão realmente apostando aí nessa venda, principalmente até amanhã. Quem quiser comprar pode vir hoje, por exemplo, a feira vai ficar aberta até às 4 horas da tarde. Quem quiser vir ainda dá tempo e amanhã também os feirantes vão estar aqui. A partir das primeiras horas da manhã vai ter muito peixe aqui na feira da Manaus Moderna. Marcelo, eu volto com você ao estúdio com essas imagens lindas aqui da feira da Manaus Moderna e principalmente do nosso peixe do dia a dia. Uma feliz Páscoa para você e a todos que nos acompanham. Obrigada, Gisélio Paiva. Bonita. A feira não é tão bonita não, mas o peixe é bonito, né, pessoal? Bem bonito. Obrigada. Ele estava lá na Manaus Moderna ao vivo agora. E olha, como é que está esse tempozinho, né? Uma hora chove, outra hora chove também, aí faz aquele sol, né? E a gente continua tossindo. Aqui vamos à previsão do tempo para amanhã, domingo de Páscoa. Em Manaus, o domingo vai ser de tempo nublado, encoberto com chuva, mínima de 26 e máxima de 29 graus. No interior do estado, Tefé também vai ter tempo encoberto com chuva, mínima de 26 e máxima de 29 graus. Em Borba, muitas nuvens com chuva durante todo o dia, mínima de 25 e máxima de 30 graus. Já em Presidente Figueiredo, a terra das cachoeiras, o tempo vai ser nublado com pancadas de chuva, mínima de 25 e máxima de 28 graus. 13 horas e 3 minutinhos aqui em Manaus. Em instantes, você vai ver que piratas do Rio assaltam embarcação que transporta combustíveis. E a gente mostra que crianças e adolescentes portadores do HIV tiveram uma manhã bem especial neste sábado. De aleluia, não sai daí, a gente volta já já. E aí